Em uma live comandada por Virginia Fonseca para a divulgação da sua marca, ela falou pela primeira vez sobre as polêmicas que circulam nas redes sociais envolvendo a sua base. A empresária e influenciadora também aproveitou o momento para mandar em diretas para a Karen Bacchini, que fez uma resenha do produto e o criticou em vários aspectos. Virginia se defendeu e disse que quando fazem o produto, lançam o que gostam, e que ela gostou muito da base e é a única que ela usa e ama, que na sua pele fica incrível. Logo em seguida, ela fala sobre a pessoa não gostar da base e falar que não gostou e virar tudo o que virou por causa de um comentário de uma pessoa. E ela acha que as pessoas teriam que experimentar e cada um dar o seu feedback. O cantor Zé Felipe, marido de Virginia, que também participava da live, deu a sua opinião sobre o assunto e disse que acha que toda crítica construtiva é bem-vinda, mas se aproveitar da situação para potencializar e crescer em cima disso não é legal. Virginia também explicou o motivo de não ter se pronunciado sobre o assunto. Disse que não tinha o porquê se pronunciar, que gosta da base, usa todo dia, que se tivesse causado alergia e alguma coisa assim, ok. Para finalizar, Virginia disse que acredita que a sua base é a melhor do mercado e só usa ela. A resenha da influenciadora Karen Bachini sobre a base da Virginia foi publicada no YouTube em março, logo após o lançamento do produto. No vídeo, Karen joga gotas de água em cima da base aplicada no rosto e ressalta que o produto realmente não escorre, já que ele é a prova d'água. No entanto, quando ela passa o dedo no rosto, a base se desfaz. O valor da base de Virginia também causou muita polêmica. Atualmente, o produto custa R$ 200. Se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações.